Música 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 Bora pra igreja? Bora pra igreja Vou fazer uma makezinha com vocês aqui testando alguns lançamentos da dona Avon Que chegou nessa campanha pra minha última campanha A última caixa que eu gravei Que são os delineadores, ó Vou tentar fazer um delineado duplo aqui com vocês E também aquele batom e blush Aquele dois em um aqui Então nós vamos testar esses produtinhos agora juntas Deixa o lindo likezão e cheiroso do amor, minha vida Se inscreve no canal também, você que é fã da dona Avon Se você ama a dona Avon Se você não vive sem, é pioneira aí, ó Com a dona Avon, se inscreve no canal Fica por aqui, temos playlist cheio de vídeos da dona Avon Então fica à vontade, tá, minha vida E vamos começar Já dei uma agilizada porque já passei a base Já passei o primer e já passei a base Aí o primer que eu usei foi o em creme Da Magix, ó, esse daqui que eu adoro Eu tô apaixonada e a base eu usei a castanho Aquela da Matte Real, ó, da Color Trend, tá? Eu passei só a castanho hoje Não misturei com a marrom escuro Foi só a castanho mesmo, ó Eu achei que deu super certo só ela Eu acho que é porque eu não peguei sol, né, por esses dias Enfim, quando eu vou pra casa do meu pai Eu fico mais morena, tenho que misturar os dois Mas como eu não pego só contra a minha cor natural A base da Matte Real, da Color Trend É a cor castanho na minha pele, tá bom? Vamos continuar, vou passar um conteneixo na minha sobrancelha Pra tirar o excesso de base que veio nela Eu amo essa base, já falei pra vocês que a Color Trend Nunca acertou tanto no produto Igual nessa base, gente Eu adoro, ela é muito boa Aí eu já pedi a base nova dessa A Glow Peguei também um que fala que chega perto do castanho, né? Então eu pedi esse Quando chegar eu vou falar melhor sobre isso com vocês E mostrar no catálogo como é que eles estão Especificando as bases lá que eles mudaram, né? Ó, eu tirei a base da sobrancelha, ó Ficou um monte de base Então é importante tirar Vou fazer aqui agora o quê? Passar um corretivo Aquele mesmo que há de nosso olho Ele mesmo, ó Vou passar aqui tudo Bem rapidinho Pra gente não atrasar E pra o que interessa Pra testar os produtos novos Esfumar logo isso Hoje não chorei, gente Não chorou hoje Hoje nem lacrimejou Que estranho Mas o problema tá naquela base Outra base lá As composições se chocam E aí arde demais Isso daqui não ardeu, ó Hoje foi tranquilo Fiz isso Nosso pó banana Também é a dona Avon Vou colocar aqui um tantinho na tampa Aí eu tenho aqui, ó Um tanto aqui, ó Cadê meu quesinho? Vou fazer só um fundinho hoje Marrom no olho E vou fazer o delineado Não vou conseguir fazer com vocês aqui, tá, amigas? Mas vou mostrar pra vocês aqui O delineador Se ele é aguado Se ele não é Que a gente espera que não seja, né? Ó, pra banana Pra igreja, amiga Vocês vão pra igreja hoje? Vocês foram pra igreja? Dia domingo, né? Vou pegar um pó da minha cor Que eu não peguei ainda O meu nariz já começou a coçar Luta! Ó, peguei o pó Que é a cor mel Né? Pó com a cor mel Agora foi um pouco mais claro Por causa da ring light Vou passar em todo o rosto Onde não tá o branco Vou passar o pozinho Mas do meu tom de pele Como a gente sempre faz aqui Aquela pele Que a gente sempre faz aqui, né? Falta o contorno Mas eu não faço contorno em mim, gente Porque meu rosto já é muito fino Então não vejo Eu sei que contorno não é pra isso Pra afinar, né? Não é somente pra afinar Mas pra devolver a sombra do rosto Mas eu não gosto Fica muito marcado Fiz isso, ok! Tô coçando meu nariz, amiga Vou fazer um fundinho aqui no olho Com a minha paleta blush e bronze Que eu tô usando muito mais Com sombra do que com blush Mentira, tô usando das duas formas Eu vou pegar Esse mamão aqui de baixo, ó Vou fazer um esfumado aqui Tudo Pra gente já testar os outros Aquele batom mais blush Dois em um, gente A cor que veio foi a rosa Eu não selecionei A cor que eu queria Porque eu nem sabia Que tinha outras cores Aí veio a rosa Que já tava selecionado Lá pelo site, né? Então eu não sei se vai ficar bom Como blush Tô até com medo Tava vendo lá na revista E esse rosa é bem clarinho Não sei se vai dar certo Na minha No meu tom de pele Tomara que dê, né? Pelo menos um ou outro Ou como batom Ou como blush Que daí dá pra usar Ó, fiz um esfumado aqui Tudo Assim Vou iluminar também Abaixo a sobrancelha Eu não vou contornar Minha sobrancelha hoje não Tá, amiga? Eu vou deixar ela assim mesmo Só vou contornar aqui embaixo Ó, pegar o pincel Passar o iluminador também Da toaleta aqui, ó Vou passar aqui embaixo Um pouquinho Vou dar uma iluminadinha Mais ou menos É a make que eu sempre faço Vai pra igreja Eu faço um esfumadão Um delineado É... Passo um lápis Beige, né? Bastante máscara de cílios E o blush, né? Porque não dá pra... Pra se maquiar muito embaixo Porque a gente coloca a máscara Ó, fiz isso Tá ótimo Vamos para os delineadores Qual que nós temos aqui? Eu tenho o delineador turquesa brilhante Ó Validade até 2023 Delineador para olhos Vou abrir Não vai combinar muito com a minha roupa Mas nós vamos testar Ai, que é bonita a embalagem, olha Tá vendo? Vamos ver aqui Tirar uma chacoalhada Vou colocar aqui no meu braço Pra gente poder ver se ele é muito... É... Se ele é pigmentado Ah, ele é pigmentado, ó E bem bonito, né, gente? Gente, olha Achei bonito E aí nós temos o preto Esse azul, ele... Esse turquesa, ele é brilhante, tá? Então ele tem uma cintilância Esse preto já é opaco Ele não tem cintilância nenhuma Eu tenho um delineador da Colortrend Eu sempre falo pra vocês Que eu não consigo me acostumar muito com ele Por causa do pincel Por isso que eu peguei esse preto aqui também Ó, é uma embalagem bem parecida Só que é preta Tá vendo? Aqui eu chacoalhei Vou colocar aqui, ó Pra gente ver se ele é bem pretinho Ó Ai, é bem preto Não é aguado, não Ó É bem pretinho Não é aguado Graças a Deus Vou colocar o preto E eu vou tentar colocar o azul por cima Fazendo um delineado duplo, tá? Mas não vai dar pra fazer isso com vocês aqui não, gente É muito trabalho Mas nós já vimos que eles têm uma pigmentação boa Que eles são bons, ó Não é ralo Então eu adorei Tá vendo, ó? Não é ralo, não é nada Deixa eu ver o preto O preto ele seca Ele seca até que rápido, ó E fica fosco Então eu adorei os dois Vou lá fazer o delineado E já volto, tá amiga? Fica aí Amiga de Deus Que dificuldade Mas deu certo, ó Esse pincel tradicional da Avon Eu tenho muita dificuldade E é praticamente o mesmo pincel Da Color Trend Então, assim, eu tive bastante dificuldade Viu, ó Ficou super grosso esse Vou tentar amenizar com esse azul Quando eu for passar Mas ele... Eu tenho dificuldade Porque é um pincel muito durinho Sabe? E outra coisa O preto A gente colocando aqui no braço Foi tudo ótimo Mas quando a gente vai arrastando ele Assim no olho Ele vai puxando E vai falhando Sabe? Tendo algumas falhas Então depois que secar A gente tem que vir de novo com o preto E ir passando por cima Pra pegar todas as falhinhas A mesma coisa com esse daqui Esse daqui também Tô esperando não secar Pra dar um finalzinho aqui na ponta, ó Pra deixar ele um pouco mais forte Não é ruim Mas eu tenho dificuldade Com o pincel E ele na hora que passa Ele dá uma arrastada E fica falhada Aí tem que voltar depois E passar por cima Pra dar mais uma reforçada Sabe? Vou fazer no outro olho E já volto com os dois Pronto, amigas, ó Fiz nos dois Deu muito trabalho Isso daqui também O que aconteceu? Tava bem grosso aqui, lembra? Aí eu vim com o pincel E com a base E fui aqui afinando Aqui, ó Limpando Afinando a pontinha Pra ficar meio parecido com o outro Mas igual não tá É lindo Ficou, ficou lindo Mas deu trabalho Não foi rápido Delinear o duplo Não é fácil É difícil mesmo E também não é rápido de fazer Mas se eu tenho já Uma intimidade Uma habilidade Com o pincel do delineador Eu consigo fazer mais rápido E esse pincel Tenho muitas dificuldades Mas dá certo Acho que se eu treinar mais Com esse pincel Acho que na próxima vez Fica mais bonito E em termos de pigmentação É aquilo mesmo, gente A gente puxa Ele dá uma falhada Aí você espera aceitar um pouquinho E depois ir com ele por cima de novo Tá? Mas fica bonito, né? Vamos continuar Eu dou nota 8 Pra esses alinhadores Por conta da pigmentação E por outra dificuldade, né? Então aí uma parte desses 8 É porque eu mesma não tenho praticidade no pincel Mas também a parte da pigmentação Deixou um pouquinho a desejar Vou passar um lápis bege Tirar esse pó daqui branco Ó, tirei o pó Agora eu vou passar bastante máscara de cílios, tá? Eu vou usar a nova A No Limits Que eu postei vídeo dela ontem Aqui no canal Quem não assistiu Corre lá assistir Tá abaixo desse daqui E eu fiz uma resenha dele Então vou lá passar ele E já volto, amiga Fica aí Ó, amiga Tô terminando de passar o rímel aqui embaixo Já Máscara Eu tô apaixonada nessa máscara Olha só Tô apaixonada nela Eu vou gravar um videozinho Lá pro Instagram Já vou gravar amanhã E posto lá Ela vai aparecer mais Em uns delineados, né? A partir de cima Como tá com maquiagem em cima Ela não aparece tanto Mas pra eu não passar Fazer um videozinho sem nada Aí vocês vão ver como vai aparecer bem Mas é um vídeo que eu postei ontem dela Ó É ótimo Uma camadinha só Consegue passar em cima e embaixo Ó Tá ótimo Então Usei essa máscara aqui No Limits Que eu tô adorando Super certo no meu tipo de cílios Então Ok Vamos testar nosso próximo produto Que é o 2 em 1 Cushion Ultra leve Batom e blush Esse lindo aqui Olha Vamos testar ele já Lembrando que eu peguei a cor rosa Como eu disse pra vocês no começo do vídeo Olha que bonitinho que ele é Ó Ele é tipo uma bisnaguinha Ele é pequenininho Só que era maior Mas não é, né? Ai, eu tô com medo Gente, isso aqui é muito claro Ó Tem aqui a esponjinha Aqui na ponta Ó Bem legal Meu nariz tá coçando muito Tá Deixa eu ver se dá pra chacoalhar Vou apertar aqui pra gente ver a cor É Bom, vamos ver Vou usar primeiro Ó Tá vendo que ele é bem O rosa é bem rosa Claro Ó Ai que cheiroso É muito cheiroso Acho que pra quem tem a pele mais clarinha Vai ficar bonitinho Dá pra você esfumar com a própria esponjinha Que tá nele, ó Ah, mas ficou bonitinho, né, gente? Vou espalhar com o dedo assim, ó Vou pegar um espelho aqui Ah Ficou bonitinho sim, amiga Ó Não ficou? Com carinha de saudável E ele não fica peguento, sabe? Ele fica sequinho Ai, eu gostei dele Fica bem sequinho na pele Fica até bonito se eu colocar um blush ainda por cima Sabe pra selar? Mas também não dessa mesma cor Olha só Eu não vou passar outro blush por cima Porque eu quero testar só ele Mas olha Que tudo Eu vou ver aqui na revista As promessas dele Peraí que eu vou pegar Ó Os delineadores que eu testei agora Tem o rosa brilhante O turquesa brilhante Que é esse que eu passei aqui Tem o azul brilhante também Marrom Que também tem brilho Aí tem o preto Que é esse que eu passei aqui também Tem o grafite E tem o preto brilhante, tá? Eu tô aqui com o turquesa brilhante E tô aqui com o preto somente no olho Agora sobre o blush Deixa eu achar aqui na revista Ó Sobre o blush Batom e blush ultra leve Dois em um Pode ser usado como blush Ou como batom Um Como batom Cores mais intensas a cada camada Fórmula com óleo de coco Não resseca os lábios Como blush Esponja macia que desliza com conforto E espalha a cor suavemente Realmente dá pra espalhar Mas é legal vocês ir dando batidinhas assim, sabe? Pra esfumar melhor do que fazer isso daqui Igual ela fala, ó Esponja macia que desliza Não é melhor vocês ir fazendo assim batidinhas Batom e blush ultra leve Aplicador cushion Para efeito espumado nos lábios e na bochecha É batom blush Cores suaves Acabamento soft matte E é mesmo Para um look com cara de saúde nos lábios e bochechas Eu amei, gente Eu amei Tá sequinho Não fica molhado Aí tem uma cor Tem uma paleta de cores bem legais, ó Tem o coral Tem o rosa Tem o rosê O nude O pink E o malva Eu queria o malva Mas eu acabei que não vi a cor E veio o rosa Mas deu certo, né? Aí tá de R$34,99 Está por R$29,99 E a gente comprando dois Sai aí por R$27,99 Cada na campanha Zero três Tá, gente? Isso aqui fica na campanha zero três Aqui, ó Bastante informações sobre ela Ó Bem legal Ai, eu gostei dessa cor Até esse rosa Só que não ia dar certo Vou colocar aqui do outro lado E é pequenininho também, né? Pro meu caso que eu gravo Tenho muitos produtos Eu prefiro assim Coisinhas pequenininhas Deixa eu aplicar aqui desse lado E vou passar na boca também Pra gente ver se der certo Ó Vai fazendo esse daqui, ó Dando batidinha assim, ó Aí você para de apertar E vem dando batidinhas Ou você pode vir com a mão mesmo Sabe com a mão Com o dedo Esfumando Eu tenho que testar A esponjinha também, né, ó Só com a esponjinha Ele já dá certo, ó Já fica bonitinho Tá vendo? Ó Só que com a mão Ele fica mais esfumado Do que com a esponjinha Então vamos vir aqui Esfumando Com o dedo Deixa eu baixar um pouco a luz Assim Ah, eu achei que ficou bonitinho Até esse blush Gostei Tô marcando aqui essa parte Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui Porque também Parece que quando a gente vai aplicando Assim, ó Ao mesmo tempo que ele coloca Ele também tira Sabe? Eu acho que com o dedo Seria mais ideal mesmo E aplicando com o dedo Que ele também tira o produto Ó O que vocês acharam, amigas? Eu gostei porque ele também não é molhado Ele é seco Vou passar na boca Pra gente ver se dá certo Mas não é o batom que eu vou não, tá? Passar agora Só pra gente ver se dá certo na boca Nós vamos colocar um outro batom aqui Que a Cintia me enviou essa semana Ó Vou tirar aqui a base da boca Deixa a boca bem limfinha E vou testar Como batom agora Já coloquei um pinguinho aqui Ai, fica bem saudável Olha Nossa, que tudo Ele com batom Essa esponjinha aqui ajuda Ó Olha, gente Que bonitinho que fica Esse é o rosa Olha Ele é muito aveludado, sabe? Ele é bem soft mesmo Nossa, eu amei Ele já quero uma alva Quero Quero uma alva Vou comprar Nossa, gente É muito bom Muito prático Não Pode comprar Pode comprar Olha que fofo que ficou Nossa, eu amei esse rosa Olha que eu não gosto de batom rosa em mim Mas esse combinou, né? Esse daqui ficou bonitinho Vou ter a luz de novo aí Pra gente poder ver melhor Não ficou bonitinho? Ai, gente Eu gostei Já ia pra cerveja assim já Pra mim já tô pronta Adorei com esse batom Então, assim Super aprovado Ótimo como blush E como batom Gostei muito Ficou muito bonitinho Bem delicado, sabe? Só que esse é o rosa, tá? Tem outras cores Eu mostrei pra vocês, né? As cores Ó, tem tudo isso daqui de cores Tá vendo? E eu quero esse último aqui já, ó Esse aqui que eu quero agora Olha as cores E esse daqui é o rosa O que eu tô na minha boca É esse daí Você vê que ele é bem rosinha mesmo, né? Ó E eu quero esse último agora Adorei Achei muito prático Muito bom Só vou tirar esse batom Porque nós vamos testar Um outro batom que a Cintia me enviou Que é esse daqui, ó Da linha Delicious Matte Fresh Muito legal É muito boa essa linha É muito boa mesmo Eu adoro Eu tenho o normal E agora veio o Fresh Esse que me enviou foi a Cintia Vou tirar esse que tá na minha boca Eu adorei O rosinha Usaria muito Gente, eu amo coisa prática Você coloca na bolsa Dá pra usar de várias maneiras Eu adoro Ó, vamos ver se que sai com facilidade também, ó Parece que sai, ó Ajudar aqui Com a baba Sai com facilidade Nossa, eu amei esse blush e batom Nossa Eu amo essas coisas Você sabe, né? Foi feito pra mim Porque eu amo tacar o que é no blush Tacar na sombra O que é que eu vou fazer de sombra, gente? Fala que é batom e blush A gente quer usar como sombra também Mas eu acho que como sombra Vai chegar uma hora do dia Que ele vai ficar pegando Eu acho que vai Porque ele não é totalmente mate, não Ele é um meio soft, assim, sabe? Seco, seco ele não é Aqui, ó Consigo sentir ele Mas assim Na bochecha, ok Mas aqui que a gente fica piscando toda hora Eu acho que ele daria uma acumulada Vou passar esse lindo aqui, ó Essa cor aqui É a Picolé de Cereza A Cintia, sua louca Me enviou Maravilhosa Vou passar ele Gente, a boca fica muito gelada Fica geladinha a boca Ai, que batom lindo Olha, gente Que batom lindo Que coisa linda Olha Vou pegar uma borradinha aqui, ó Deixa eu pegar uma botonete Amei Eu amo esse batom, né Essa linha é muito boa E essa aqui nova Ela deixa a boca gelada É muito engraçado Que a boca fica gelada com ele, gente É uma delícia a sensação Olha que pink Ele fica pink na minha boca Vocês gostaram, gente? Comenta aí se vocês gostaram desse batom Eu achei ele muito bonito Ai, eu amei, gente Eu amei muito Esse é lindo No nosso tom de pele Aqui no nariz Não para de coçar esse nariz A gente que é moreno, ó Fica bem bonito, né? Eu adorei esse batom Ficou lindo Pronto, amiga Terminamos nossa make Testando produtinhos Da Dona Avon Testando esse batom lindo Então, novamente, né? O rímel Testamos o dois em um E testamos os novos delineadores Olha só Eita, que coisa boa Testamos todos os produtinhos aqui E agora Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa eu amar o meu cabelo Vou soltar o cabelo Que eu vejo que fica melhor pra vocês Pronto, amiga Se vocês gostaram Não esquece de deixar o lindo e cheiroso Like do amor Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque a gente sempre tá vindo com produtinhos Do Dona Avon Pra vocês que gostam da Avon A gente sempre vem com conteúdos aqui Vamos no meu Instagram Que eu vou postar uma foto bem bonita Desse kit que a gente usou aqui hoje E é isso Um beijo, meu amor No coração e cheiroso Maravilhoso Da minha vida toda E a gente se encontra no próximo vídeo, amiga Amanhã serão juntas novamente E pra sempre, tá bom? Te espero Beijo até lá Tchau Tchau